Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu tô aqui novamente pra mandar um papo reto, assim, não vou mentir, não vou mentir, vou falar aqui de maneira bem clara e cristalina. O jogo de quarta é mais importante do que a gente pensa, rapaziada. O jogo de quarta tem uma importância imensa na temporada do Atlético. Talvez seja o jogo mais importante da temporada, o jogo do ano. Mais que decisão de Paranaense, mais que Supercopa, nas que a própria Libertadores, os dois primeiros jogos. Porque eu vou explicar pra vocês. O trabalho tem que engolar. O fato é que o trabalho do professor Dorival Júnior, nesses jogos onde ele não treinou, isso é um fato importante, tem que engolar. O Atlético vira um desempenho legal, algumas críticas, algumas coisas pra acertar, mas no final das contas o Atlético voltou da paralisação jogando um bom futebol, atuando bem em grande parte dos jogos. Mas desde a partida contra o Santos, onde existe uma expectativa do Atlético ganhar inserida, as coisas não funcionam. São jogos, assim, pavoráveis de ver o Atlético. O desempenho e as escolhas também, né? O Dorival já vinha pecando algumas escolhas, a comissão técnica já vinha pecando umas escolhas no Campeonato Paranaense, mas a partir do jogo contra o Santos não dá pra entender. Richard. Richard. Sério, inexplicável a insistência em alguns jogadores, inexplicável a manutenção de alguns jogadores com uma moral na Cristáfio. O Carlos Eduardo fez o quê até agora, sabe? Enfim, é um trabalho plausível de críticas, mas que vinha jogando um futebol melhor, um futebol mais competitivo. Acabou essa competitividade, acabou. O Atlético enfrenta os times adversários até mais fracos do que ele, como o Fluminense, que muita gente pode argumentar. Ah, Palmeiras e Santos, você tá ali. Mas contra o Fluminense não, contra o Fluminense era um jogo que o Atlético precisava ganhar. Em todas as projeções internas, contava com uma vitória contra o Fluminense. Impossível acreditar que a gente ia pegar um dos times mais fracos no Campeonato e ia não ganhar. Inclusive perder dentro de casa. Então foi um resultado bem assustador, assim. Porque a gente fica pensando, se perde o Fluminense, como vai ser o ano do Atlético, sabe? Dentro de campo, uma posse de bola improdutiva, não consegue agredir o adversário, se defende muito mal. A gente sempre fala das três fases, né? De se defender, atacar e a criação. O Atlético não cria, o Atlético se defende mal, e o Atlético não ataca, não agride, não machuca o adversário. Então é uma situação bem complicada. E o jogo de quarta-feira, curiosamente, é contra o Fernando Diniz, que foi um momento muito importante da década, da história atleticana. A ruptura do estilo do Diniz foi a chegada do Thiago Nunes, que leu muito bem as características daquele elenco. E fez o elenco jogar bola e conquistar títulos importantes em sequência. Algo que dificilmente o atleticano poderia sonhar naquele momento, onde o futebol era até parecido com o futebol das últimas rodadas, se o time estava ali na zona de embajamento. Mas a gente vai ter esse reencontro com o Diniz, que é um profissional que traz mais lembranças ao atleticano. E o Dorival vai muito pressionado. E eu vou explicar pra vocês por que esse jogo é tão importante. Cara, se o Dorival ganhar, beleza, a gente tem que entender. Pô, o que que estava acontecendo? O Dorival saiu, o time desandou, o desempenho desandou. O que que está rolando? Algum problema interno entre a comissão e os jogadores? Mas aí tem que aparecer seu Paulo André, seu Paulo Miranda, pra solucionar essa questão, né? Você não tem problema no seu trabalho e você não soluciona. Essa é a gestão de elenco da direção de futebol, junto com o treinador ali. Então precisa passar um pente fino pra gente entender o que que aconteceu. Porque não é normal o time fazer o desempenho X, óbvio, o desempenho X com críticas, o desempenho X com falhas. Mas fazer um desempenho de menos 15, menos 20X. Futebol que o Atlético tava jogando, perderia o título pro Curitiba. Futebol que o Atlético tá jogando, perderia a classificação até pro Londrina, se duvidar. Sabe? Então, se ganhar, a gente precisa entender o que que tá rolando. Tem algum problema interno? Tem algum problema de gestão de grupo? O grupo tá insetife com alguma coisa? Que até onde eu sei tá, salário em dia, é uma das melhores estruturas do Brasil. Se tiver alguma coisa desagradando, tem que ser conversado, né? Mas beleza. Agora, se perder, se perder, ou você contrata um novo treinador, demite o Dorival, acaba com o trabalho e contrata um novo treinador, ou você mantém o Dorival. Agora a gente vai analisar essas duas possibilidades. Beleza, mantém o Dorival. Que eu acho que é possível acontecer caso perca contra o São Paulo, caso perca jogando mal. Até porque não é algo fácil essa diretoria do Atlético demitir um treinador. A gente lembra do caso do Diniz, né? Que teve que perder muito jogo pra ser demitido. Então, você manteria um trabalho que não tá dando certo, um trabalho que degringolou. Um trabalho onde o treinador não consegue tirar o melhor dos jogadores. Faltando 20, 15 dias pra uma Libertadores. Pra uma sequência de Libertadores, onde o Atlético tem uma vantagem enorme. O Atlético tem uma vantagem enorme, afinal, o Brasil voltou antes de todos os países na América Latina. Então, é uma situação que o Atlético tem que aproveitar, mas se estiver jogando essa bola, vai entrar em desvantagem, né? Porque independente da qualidade de Penharol, de Jorge Vista, de Colo-Colo, futebol que o Atlético tá jogando, não compete contra ninguém. Então, mesmo tendo a vantagem, você vai estar jogando muito mal e o trabalho, todo mundo vai estar insatisfeito. O treinador não vai estar sabendo o que fazer, afinal, não consegue tirar o melhor dos jogadores. Os jogadores vão estar insatisfeitos também, por tudo que tá acontecendo. E, provavelmente, o Atlético vai acumular derrotas no Campeonato Brasileiro. A confiança vai lá embaixo. Beleza, essa é a primeira opção. Se mantiver esse trabalho depois de uma derrota. Porque, é isso, o Dorival precisa mostrar uma capacidade de alterar. Não precisa ser uma vitória, pode até perder. Mas, se perder de maneira diferente. Não perder da mesma maneira que o jogo contra o Fluminense, da mesma maneira que o jogo contra o Santos, da mesma maneira que o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra o São Paulo, e não é. Sério, porque se mantiver esse nível de jogo, não vai ter como. Não vai ter como manter. Eu não quero falar aqui de demissão, enfim, mas a gente tem que entender a análise de um trabalho. Agora, beleza. Demitiu o Dorival. É um novo trabalho. Vai contratar quem? Mercado está escasso. Mercado não é fácil, assim. Você tirar um treinador. Você vai botar um Eduardo Barro para assumir uma temporada de crise. O Atlético vem num momento de crise. Com uma possível demissão de um treinador. Em uma situação que ele vai precisar adquirir um grupo fervendo para uma disputa de libertadores. Será que o Eduardo vai dar conta dessa situação? Ou vai contratar quem? Treinador que chegar. Vai estar alinhado com as ideias que o clube quer, da maneira que o Atlético joga? O famoso jogo cap. Porque muita gente fala que o Dorival não segue o jogo cap. O Dorival tem algumas características do jogo cap. Não todas, mas algumas. Mas, sei lá, se vier a Mano Menezes, que eu até nem acredito, porque o Atlético não costuma pagar muito para o treinador. Ele vai ter essas características? Qual treinador está no mercado para a gente pensar? Sabe? Então, é difícil. Não é uma decisão fácil também. A gente sabe que essa diretoria tem uma certa resistência, mas não é uma decisão fácil. Aí vai ter a mesma libertadores. Vai ter a mesma sequência importante. A gente tem que levar em consideração demais como o Atlético precisa dessa libertadores de maneira financeira e de crescimento institucional mesmo. Não dá para o Atlético ter dois anos de título e cair na primeira fase de libertadores na temporada seguinte. O Atlético, numa temporada que não tem venda, o Atlético numa temporada que não vai ter premiações, afinal, tudo indica que não vai ser campeão novamente. Não ter, pelo menos, ali as premiações de diversificação vai ser muito complicado. Porque passa da primeira fase e ganha uma grana. Se duvidar, passa das oitavas e ganha mais uma grana. Sabe? Então, a saúde financeira do clube também depende do desempenho dessa equipe de 2020, desse elenco de 2020. Então, é um jogo muito importante. É um jogo que essa comissão técnica, esse elenco, essa direção de futebol precisa mostrar alguma coisa. Precisa mostrar uma reação, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil você engolir a torcida, enfim, o futebol que está sendo jogado. Os jogadores têm uma autoavaliação ali. Têm uma cobrança interna. O Atlético tem líderes ali que viveram os melhores momentos da história do clube. Então, internamente, não vai ser aceito um futebol pobre como vem sendo, sabe? Então, vai ter cobrança interna maior ainda. O Caldeirão vai borbulhar mais ainda. A crise vai se potencializar mais ainda. E a temporada vai funilando. Porque agora é jogo quarta, jogo domingo. Jogo quarta, jogo domingo. Uma crise pode deixar o clube bem ferrado, cara. Porque vai ser uma sequência de jogos muito intensa. Se perder quatro, cinco, seis jogos inscritos, e aí? E o futebol do Atlético é futebol para perder quatro, cinco, seis jogos inscritos. Eu não sei se tem que demitir o Dorival. Eu quero ver esse fator novo, que é ele em campo novamente, né? Para ver e entender o que está se passando. Porque a gente entendeu que sem ele está muito ruim. Agora vamos ver com ele se volta, pelo menos, aquele nível de atuação que o time vem desempenhando antes da contabiliação do Dorival, enfim. Mas eu estou preocupado. Acho que o ano do Atlético tendia para ser um ano positivo. Também não estou desesperado. Não acho que o time vai brigar para não cair. Se continuar jogando assim é preocupante, mas acho que não vai brigar para não cair. Mas é pensar, cara. É olhar os jogadores, fazer escolhas certas. Apostar em quem merece. Não quem ganha mais. Não estou falando que isso acontece, mas hoje a gente sabe que o salário do Marquinhos é melhor que o salário do Pedrinho. Pedrinho merece mais que o Marquinhos. Marquinhos ganha mais que o Pedrinho. Enfim, é óbvio a gente fazer essa ligação dos pontos. Não é algo sobrenatural. Então, jogo muito importante. Jogo muito importante. Se você puder, manda um alô lá para o seu jogador preferido no Instagram. Dá um apoio. Se você puder também, se inscreve aqui no clube de membros, que é o meu, porque eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Não vai ser um jogo fácil, não. Não vai ser um jogo tranquilo também, não. Ah, mas se é sexta rodada do Campeonato Brasileiro, é o sexto jogo que essa rodada é antecipada. É, gente, mas como a gente vai saber se o futebol vai continuar assim? Não tem garantia, gente. Precisa de uma demonstração de melhora. Esse jogo é um jogo para demonstrar melhora. E é muito curioso ser contra o Dias, cara. É muito curioso ser contra o Dias, sabe? Como eu falei, eu não vou gravar a demissão de treinado aqui, mas eu vou cobrar, sabe? É um espaço também para a gente não passar a mão na cabeça de ninguém. Adoro o professor Donival Júnior pessoalmente. Gosto de características do trabalho dele. Um profissional de ouro, assim. Mas não... Desandou. Vamos ver com ele ali na beirada do carro, porque eu acho que é realmente um fator importante. Mas que desandou. Desandou.